Além de roubos e pelo menos três latrocínios, Edson Luiz Rodrigues Lopes, de 23 anos, o Edicinho será indiciado por estupro a uma menina de 13 anos. Foram várias tentativas de capturar Edson. Desta vez, o criminoso foi localizado pelo Gói, nesta casa em Osasco, na Grande São Paulo. Da Tena, como em outras oportunidades, quando os policiais quase conseguiram pegar Edicinho, desta vez não foi diferente. Repare que ali, debaixo daquela pia, o Gutenberg Gonçalves mostra para você uma espécie de oferenda com bebida alcoólica, santo também da Tena. Mas o que mais chocou o policial foi que ali da Tena, naquela cama, estava uma criança, uma menina de 13 anos de idade. Ele dormia com uma menina, com um adolescente de 13 anos, que confidenciou que manteve relações sexuais com ele. Então, ele também vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que ela tem menos de 14 anos de idade. A mãe da menina foi até a delegacia e informou que Edicinho e a filha se conheceram por meio de um aplicativo famoso entre adolescentes. E não foi a primeira vez que a menina foi até a casa do criminoso. A menor passou por exame de corpo e delito. A polícia prendeu ainda uma moto e outros itens pessoais, entre eles, um tênis que, segundo a polícia, foi usado por Edicinho neste assalto. O bandido e o comparsa atacam os ocupantes deste carro. Edson é o da esquerda, o mais agressivo. Esse menino é perigoso, ele fugia de um lugar para o outro, era difícil de ser capturado, já trocou tiro com viaturas da polícia militar. No mês de agosto do ano passado, o Edson também é suspeito de ter praticado o crime contra aquela vítima CAC, que era um CAC que fazia segurança de um empreendimento imobiliário. Na delegacia, um policial militar reconheceu Edicinho por atirar em policiais militares em 2021. A ficha criminal do bandido começou ainda menor de idade quando ele atirou em um PM depois de um assalto. Por sorte, o policial não morreu. São muitas passagens por roubo e, segundo a polícia, Edicinho está envolvido em pelo menos três latrocínios e agora em estupro. A maioria dos crimes praticados em Osasco, na Grande São Paulo.